Saí cantando do chuveiro Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente do espelho, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar Mas bem na hora de falar com você Travei e comecei a gaguejar Um coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia No teu olhar enxerga tua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de ver se entregou Confesso que eu estou apaixonado Música Gente, vou mostrar pra vocês aqui os presentes que a gente ganhou dos índios Olha que perfeição Colarzinho, esse aqui foi um colar que o Wesley ganhou Do Rodolfo A Laura ganhou esse colarzinho aqui, ó Lindinho Olha essa gargantilha aqui que eu ganhei, é linda também Tem essas pulseirinhas aqui, ó Coisa mais linda Tem essa outra aqui, ó Linda demais Tem essa aqui também É umas gracinhas O Wesley ainda ganhou uma pulseira com o nome dela ainda Isso, na verdade O Wesley rocha E o patinho azul Ah, o índia velho Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de ver se entregou Confesso que eu estou Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia No teu olhar enxerga a tua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de ver se entregou Confesso que eu estou Apaixonado Tchau, tchau Tchau, tchau